Já estou aqui no estúdio com o Elivaldo Barbosa para a gente trazer aqui a primeira parte do nosso ponto de vista. O que a gente vai trazer primeiro? A despedida de Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral, né? Olha, Aline, e foi uma despedida, eu diria assim, normal, com sessão normal de trabalho. Ontem, normalmente o TSE, ele realiza sessões ordinárias, Aline, nas terças e nas quintas. Como hoje é feriado, o presidente Alexandre de Moraes resolveu antecipar para a quarta. E acabou sendo uma sessão de despedida, foi a última sessão ordinária com Alexandre de Moraes à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Fez até discurso de avaliação, julgou matérias, algumas foi deixada para as sessões futuras, como, por exemplo, ontem foi julgado um recurso contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que foi condenado, mas foi deixada para depois uma análise de uma ação, de um recurso, para manter a decisão do TRE do Rio de Janeiro, para manter o mandato do governador Cláudio Castro, mas também foi, naquele momento final, aquele discurso de despedida. E ele deu alguns recados em relação ao que fez à frente da Justiça Eleitoral Brasileira, inclusive no tumultuado ano de 2022, quando ele conduziu as eleições nacionais, e aquele comecinho de 2023. O eleitorado acreditou na Justiça Eleitoral, o eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, é que o poder judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Um legado de uma corte, um legado de uma gestão, um legado de uma pessoa, pode ser medido por vários fatores, por vários instrumentos, mas eu acredito que o maior legado que o Tribunal Superior Eleitoral em cada presidência vem deixando, e eu pude contribuir com isso, nesses 92 anos, a Justiça Eleitoral é o único legado que importa para a Justiça Eleitoral, o fortalecimento, a garantia e a permanência da democracia. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Talvez uma das presidências, uma das gestões mais marcantes da nossa democracia, da nossa época. E aí, Aline, a gente pode ficar, ah, foi um recado claro, foi isso, foi aquilo outro. Não, ele se dirigiu ao bolsonarismo, claramente. Quem é que não lembra? Os embates de Alexandre de Moraes, do TSE, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou desacreditar as urnas eletrônicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, criar dúvidas sobre a apuração dos votos, possibilidade de qualquer mancha que pudesse comprometer a eleição de 2022. A Justiça Eleitoral foi torpedeada diariamente no governo Jair Bolsonaro. Quem é que não lembra disso? O embate que aconteceu e Alexandre de Moraes, ele teve realmente essa postura de defender a Justiça Eleitoral abertamente, inclusive, nos embates verbais, muito além do que é comum nos magistrados, de você evitar aquele embate, o que se chama até de ativismo, né? Um embate mais verbal e ficar ali restrito às ações, aos autos, enfim, à descrição. Não, Alexandre de Moraes resolveu ir para a trincheira e apostou na Justiça Eleitoral comandando o processo, com reconhecimento institucional, político e, sobretudo, social, e dentro também do princípio de resguardar a democracia, as conquistas democráticas. Nesse aspecto, Alexandre de Moraes, ele cumpriu plenamente a missão. Há até quem diga que ele levou aquele pleito nas costas, praticamente, para defender a Justiça Eleitoral, que acabou sendo o foco de muitos questionamentos. E deixa o mandato numa situação mais tranquila do ponto de vista da democracia brasileira. E agora faz a transição, percebe-se aí que não foi ontem uma sessão formal, não foi uma sessão solene, foi uma sessão normal de trabalho no Judiciário, na Justiça Eleitoral brasileira, lá no TSE. E agora, sim, prepara a transição para a ministra Carmen Lúcia, que tem um perfil diferente, Aline. Como deve ser agora a gestão de Carmen Lúcia? Mais moderada. Ela não vai partir para essa mesma ofensiva que foi Alexandre de Moraes na defesa dos princípios que ele sempre pregou. A democracia e até no embate que envereda, até mesmo, para o processo político brasileiro. Carmen Lúcia tem uma tendência mais moderada, até mais conservadora. Já presidiu a corte no ano também de eleição municipal, que foi em 2012. Então ela tem muita experiência como ministra do Supremo Tribunal Federal, como ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa gestão de Alexandre de Moraes, ela é vice-presidente e agora chega à presidência, inclusive com uma composição mais, digamos assim, mais diversificada. Cárcio Nunes será o vice, será naturalmente o futuro na rotação normal, na rotatividade normal que tem lá a direção do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na segunda-feira, Carmen Lúcia chega, então, pela segunda vez ao comando da Justiça Eleitoral Brasileira com esse perfil, um perfil mais comedido, mais moderado para a condução do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eles realmente são bem diferentes. O ministro Alexandre, ele é mais político, ele veio dessa leva mais política. Foi, inclusive, secretário de Segurança, tem essas relações políticas, ele aprendeu, se moldou dessa forma e ele realmente discute mais, ele vai mesmo para o fronte. O ministro Carmen Lúcia, ele é mais comedida, mais recuada em relação a isso. Mas, certamente, também será uma excelente gestão. Antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça do governo Temer, Michel Temer, que fez a indicação e acabou passando lá pelo Senado e chegando à Suprema Corte Brasileira. Com muitos questionamentos, ele é sempre uma figura muito polêmica e que se destaca bastante em tudo que tem assumido, feito no Supremo Tribunal Federal e agora terminando a missão no Tribunal Superior Eleitoral. E ficam aí alguns julgamentos também não tão bem relevantes para a nova presidente do TSE. Exatamente. A última missão de maior projeção, visibilidade de Alexandre de Moraes do TSE foi o recurso do senador Sérgio Moro. Achava-se que no Supremo Tribunal Superior Eleitoral o senador paranaense iria ser caçado, a decisão lá do TRE do Paraná iria contra Sérgio Moro. Nada disso aconteceu, foi com muita serenidade que o TSE julgou a legitimidade do mandato de Sérgio Moro e acabou negando o recurso por unanimidade, mantendo então o mandato. Talvez tenha sido esse, nessa fase final do mandato de Alexandre de Moraes à frente do TSE, a análise, o julgamento de maior projeção. E acho que também tem, como muita gente comentou, que esses últimos momentos, últimos julgamentos à frente do TSE também, ele demonstrou um Alexandre um pouco mais compassivo para tentar baixar a poeira em relação a todos esses movimentos de conflito com os bolsonaristas. Olha, eu acho que está na hora de dar uma acalmada, né? Está na hora de dar uma acalmada, uma tranquilidade e deixar que a população escolha. Se é um bolsonarista ou se é um anti-bolsonarista ou se é um lulista ou outro, que a população escolha quem comanda o país e dentro de uma justiça eleitoral fortalecida, isenta e capaz de responder aos desafios da democracia. Isso é que tem que ser preservado. Quanto às posições políticas que chegam ao poder, a população tem toda a legitimidade e o poder para decidir. Agora, vamos falar do nosso cenário local, a pré-candidatura de doutor Pessoa, que ele quer colocar, diz que realmente está valendo. Ele vai sim ser pré-candidato, ele continua nesse trabalho como pré-candidato. Aline, doutor Pessoa não ficou apenas na declaração de Bruno Vilarinho, que nós mostramos aqui ontem, no ponto de vista, ele dando total garantia ao prefeito de Teresina para, no PRD, deslanchar a sua candidatura ou seu projeto eleitoral para buscar a reeleição em Teresina. E tirou todas as dúvidas sobre o possível puxada de tapete, convencimento do prefeito para não ser candidato, enfim, aquela coisa toda. Isso não foi suficiente. O prefeito vai além e chega a dizer, com muita irritação até, para quem duvida da sua candidatura à reeleição, a seguinte frase, só a morte me tira da eleição de outubro. Então, ele está trabalhando com força. Exatamente. Como ele não vai morrer, será candidato. Doutor Pessoa tira qualquer dúvida, qualquer tipo de outra saída política que não seja a de disputar a reeleição à prefeitura de Teresina e do PRD, porque não tem outra alternativa. É filiado ao PRD, não pode mais mudar de partida, então a situação é de absoluta estabilidade. Sobre lançamento ou não de candidatura agora ou depois, doutor Pessoa afirma que essa é uma questão de estratégia pré-eleitoral. Pode até não lançar agora, deixar mesmo só para a convenção. Para a convenção. Por uma opção, ele afirmou que não vai realizar um grande ato, contesta até os que já foram realizados por pré-candidatos adversários. Ele prefere continuar na mesma postura que tem adotado até hoje e quem sabe até confirmar, não pré-candidatura, mas a candidatura, somente no período das convenções a partir do dia 20 de julho. Vai trabalhando como prefeito enquanto isso, né? Mantendo a rotina. Mantendo a rotina. Daqui a pouco tem mais. Ah, sim, tem mais. As andanças, as movimentações do PSD. Olha, o PSD fez até a proeza de, momentaneamente, ou pelo menos na fotografia, Aline, unir adversários na Princesa do Sul. Essa é a situação que deixa o partido que disputa prefeituras em vários municípios. Vamos saber essas andanças, essas movimentações em Parnaíba e em Floriano. E mais, o que o presidente Lula pretende fazer para tentar reverter uma situação extremamente adversa no Planalto, o Palácio do Planalto não está nada bem, mas nada bem mesmo na relação com o Congresso Nacional. Já, já a gente vai conversar sobre isso. Certeza, Aline. E aí E aí Obrigado.